Aqui, cera morena, bem nessa direção, essa aqui sim, olhem, 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 isso gente, olhem isso, minha gente. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou perfeito, está a começar mais um vídeo e hoje eu sou onde eu estou, Serra do Cipô, hoje vamos conhecer aqui as cachoeiras aqui da Serra do Cipô, mais uma sugestão vossa, eu agradeço bastante pelas sugestões, porque se não fossem vocês, eu acho que em alguns lugares eu passaria batido assim sem conhecer, mas por causa das vossas sugestões, eu estou conhecendo aqui alguns lugares maravilhosos, então se vocês tem mais lugares aí, deixem aí nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, assim vocês vão receber todos os nossos próximos vídeos. Olha só com quem eu estou, a Adriana Ilmanjati, olha só. Mais uma cidade que esses garotos, meus amigos queridos, estão me levando para conhecer, porque eu sou daqui e nunca vim em Serra do Cipô, que vergonha, hein? Que vergonha, não é um tanto lugar bonito para conhecer, não é um tanto lugar, bom que vocês estão me levando para passear. E aí, Manjati? E aí, galera do YouTube, sejam bem-vindos à Serra do Cipô, uma das regiões mais bonitas do Brasil. Com certeza, com certeza. Bem-vindos, pessoal, a esse vídeo no canal Pereira Horácio Júnior, vamos que vamos. Meu... E esses culturas da Serra do Cipô, tudo é eu, Juquinha, tudo é eu que faço. Meu Deus, é sério? E ali eu fiz a réplica da casinha do Juquinha. Essas escrituras que viram lá na nata. Tudo é eu, tudo é eu. Caramba, é? Você conheceu ele? Não, não. Não conheci, não. Mas tem gente que conheceu ele. Tem aqui, tem muita gente. Tem gente que fala que é lenda, que é lenda, mas não é lenda. Arcanjo. Arcanjo. Arcanjo, eu conheço alguém que conheceu ele, que me contou um pouco da história. Aqui tem um monte de gente que conheceu ele. Conheceu ele, muita gente. Nossa, interessante. Ali é a réplica dele. Ali é a réplica. Podemos conhecer? Pode. A réplica da casa, né? Juquinha. Olha só, ele está falando das esculturas do Junquinha. Ele que dava as rosas para as mulheres aqui. Acho que dava para todas, né? Então ficou muito famoso aqui em Serra do Cipô. Olha só, tem essas esculturas. Tem essas pequenas também aqui, como vocês podem ver. Tem até estátuas aqui espalhadas pela cidade. Tem duas logo ao chegar. Tem uma aqui no centro da cidade. Tem uma, quer dizer, no centro desse vilarejo, né? Tem uma e tem outra lá na Serra, lá em frente. Essa é a réplica da casa do Junquinha. Vamos ver. É animal da megafauna. Da história da Luzia. É, da Luzia. E esse aqui? Eu estou fazendo ainda um indígena. Eu pego um manequim e transformo ele. Isso aqui, como se fosse assim? É uma barraca de indígena. Barraca de indígena isso aqui. Hummm. Ah, não, me interessa. Aí tem um elefante africano, né? Um elefante africano, mas viveu aqui também. Esse elefante viveu aqui também. Viveu aqui também. Estou com o seu dono. Hum, interessante. Esse fogão aqui é antigo, né? Ah, esse aí eu fiz agora. Esse fogão. De vez em quando a gente encontra os caldos, contra os mazelinhos. Meu, olha só isso aí, isopor, mano. É tudo. Vamos ver. O que? Parece que é do isopor. Fogãozão a lenha, olha. Olha os zumbidos palmares. Olha os zumbidos palmares, olha aqui. Olha aí, hein, tá? Os zumbidos palmares, olha só. Esse é um bicho preguiça. O grande guerreiro aí. Olha os zumbidos palmares, velho. Zumbidos palmares, caramba, hein? Que sensacional, pessoal. É. Olha os zumbidos palmares. Zumbidos palmares. Interessante, hein? Marido de Vandara, sobrinho de Ganga Zumba. Hummm. Olha esse. Aqui é o Juquinha. Aqui eu vou fazer o padre Pio. Padre Pio? É. Ah, o padre Pio. É. Tem uma história interessante. Tem uma história interessante. Tem um filme dele aí, cara. É. Sensacional. Tô fazendo. Tô fazendo. Aqui é a réplica da casinha do Juquinha. Ah, a réplica da casinha. Do tamanho exato que ela era. Ele morava mais ou menos assim? Ele morava assim. Essa é a réplica da casinha do Juquinha. A réplica da casinha dele. Você que fez essa réplica? Eu que fiz. Qual o casinha dele? Do Juquinha. Do Juquinha. É o eritão da serra, né? É o eritão da serra. É. É a réplica da... E aquela flor que ele segura na mão, o que significa? Aquela flor é uma sempre viva. É. E tem muitas dela aqui. Então, como o Juquinha, além de... Além de ele gostar muito de flores, ele era um curandeiro também. Aham. De vez em quando, alguém chegava com a dor de barriga. Aham. Ele sempre tinha uma... Aham. Ele sempre tinha uma... Uma folha, né? Uma folhinha assim pra oferecer pra pessoa, curar de alguma coisa. Ele sempre... Aham. Tá vendo? Ai que delícia. Que cheiro de todos. Que delícia. Aí ele sempre... Ele sempre tinha uma... Uma coisinha. É uma coisinha pro professor. Aí a pessoa melhorava daquilo ali. Passava meses. Caralho. O cara falava assim. Ô amor. Aquele cara que te curou de uma dor de barriga. O que a gente pode dar ele? Ah, dá ele um pacote de biscoito. Ah. E... A marca registrada dele era... Uma flor na mão e um sorriso no rosto. E que ano ele morreu? Cê sabe? Tem... Tem uns quarenta anos. Tem uns quarenta. Quarenta. Ele... Ele nunca teve... Uma mulher. Sério? Ele não foi casado não. Nunca foi casado. Nunca deu um beijo na boca. Olha só aqui a estátua da... Nossa Senhora Aparecida. Dá pra falar de novo essa parte? Ele nunca teve namorada. Nunca teve namorada. Nunca teve namorada. Olha só essas idades como são antigas, gente. Ele tinha um metro e sozinha. Nunca teve filho. Ele tinha... Nunca teve filho. Ele tinha um amor fratônico, né? Ele também tem a estátua. Olha... 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 Olha só! Olha só! que incrível mano, que era professora da comunidade, tem um violão aqui, paramos aqui para tirar foto naquela pracinha aí onde nós estávamos, naquela hora, que está escrito lá, que tem esse letreiro aí Cera do Cipô, então agora vamos para uma das cachoeiras, olha só o sol, dá um solzão aqui, vai ser gostoso conhecer a cachoeira, então vamos aqui para uma das cachoeiras que nós vamos conhecer e bora Chegamos aqui no restaurante Chapéu do Sol, parece que tem uma cachoeira com o mesmo nome Cachoeira Chapéu do Sol, a Adriana lá foi perguntar onde fica a cachoeira, então nós vamos aqui tentar ver qual é essa cachoeira, porque eu estou muito ansioso com esse sol aqui, cachoeira, meu Deus do céu gente não, não é? não tem cachoeira por aqui, aqui não tem cachoeira? não, nem essa cachoeira Chapéu do Sol não tem não? não, meu Deus, falou que essa cachoeira tem que ir mais um quilômetro para a frente depois mais seis quilômetros de estrada de terra, descendo estamos aqui indo procurar uma cachoeira nem sabemos onde é, só estamos a caminhar aqui, meu Deus, olha de terra um terreno para andar uns sete quilômetros assim viu muito de pedra chegamos depois de muito perigo chegamos aqui na cachoeira Serra da Morena não sei porque esse nome parece que tem duas cachoeiras Serra da Morena 1 Serra da Morena 2 na mesma direção então, valeu os cinquenta conto mas cinquenta conto cada cada pessoa, meu Deus do céu é bravo cinquenta conto por pessoa por cabeça a gente teve que entrar, porque andamos baixando então não tinha como a gente voltar procurar uma outra cachoeira a gente teve que entrar assim mesmo pagamos lá cinquenta conto é bravo, bravo cada pessoa pagou cinquenta conto então, fazer o que? vamos agora vamos divertir lugar bonito calmo fresquinho só barulho dos animais barulho das aves entramos aqui agora estamos na trilha que dá acesso às cachoeiras então, meu esse lugar é lindo olha isso agora se divertiram ai meu Deus quero entrar na água olha esse solzão aqui e a pessoa que está falando que quer entrar na água nem sabe nadar proibido uso de drones gente é olha lá ainda bem que deixamos novos lá no carro de bicicletaria para o helicóptero para o helicóptero com helicóptero com helicóptero que trilha linda aqui a terra bem branquinha olha só a terra bem branquinha aqui e com esse solo meu Deus olha só o pássaro lá parece um beija-flor esse lugar é lindo pra caramba esse lugar é lindo pra caramba mano olha só esse essa atmosfera aqui lugar bonitaço árvores lindonas aí olha só areia bem branquinha parece que tu vai numa praia mano mas é uma cachoeira meu esse lugar é lindo esse lugar é lindo e o pessoal aí vindo o pessoal aí gravando também olha só essa casinha bem colorida aqui no meio do nada mano olha que legal as pedras ali cercando bem do nada olha só cachoeira essa é a casa velha segundo a indicação aqui essa é a casa velha e desse lado estão as cachoeiras gente estamos aí já vou te falar pra chegar nessa cachoeira nossa já andamos gente até agora olha só essa areia gente bem branquinha e bem fina tá valendo ou não tá valendo parece que estamos indo numa praia já vi placa desde que só tem placa cachoeira cachoeira e a cachoeira nunca chega todo mundo filmando aqui todo mundo virando todo mundo virando minha área aqui tão branca que é olha só pode até lacrimejar é que é muito branca até chega chega a incomodar um pouco nos olhos mas gente Gente, esse lugar é lindo. Sinceramente, sem palavras. Não, Minas Gerais, quer dizer, tirei o meu chapéu, superei todas as expectativas, tudo, tudo, tudo. Minas Gerais, sinceramente, agora está no topo da minha lista. Minas Gerais. Ainda vou conhecer outros lugares. Calma que ainda vou conhecer outros lugares. Mas até agora, Minas, gente, esse lugar é um paraíso. Meu Deus. Aqui, esse lado, cachoeira, dois, esse lado, cachoeira, um. Onde? Dois, esse lado, um, esse lado. Dois, fica... Vamos aqui no... Vamos no primeiro, depois dois. Hoje lançou o barulhinho da cachoeira, da água, né? Eu acho que a água deve ser bem limpinha aqui. Deve ser bem limpinha. Estamos chegando. Estamos chegando, gente. E aí, gente, chegamos na cachoeira, um. Está lotado, mas a gente vai tentar mergulhar aqui. Tentar não, a gente vai mergulhar, né? Meu. Olha aí, ó. O lugar lindo, ó. Várias pessoas nadando. Olha a queda de água ali, bacana demais, velho. Tem três quedas de água. Tem quatro, na verdade. E aí, Adriana, vamos mergulhar? Gente, eu não trouxe biquínias. Acho que eu vou de calça mesmo. Porra, cá só cebuzinho, vou pular. Como é que é? A água está muito convidativa. Está convidativa? Vou pular de calça mesmo. Aí você não trouxe o... Não. A pequena, né? Não. Ah, tá. Não. Mas tá bom. Olha, olha, hein. Olha. Que legal, hein. Nossa, muito. Olha. Olha. E aí, galera, estamos aí, filho. Portuguesa, a cachoeira. Como é que chama? Serra da Morena, né? Cachoeira, Serra Morena. Serra Morena. Serra Morena. É, parece que tem uma morena que se nadava aqui há muitos anos, sei lá, né? Pelo nome, né? Serra Morena. E tem muitos peixes aqui, velho. A Adriana está ali. Não resistiu, gente. Não resistiu. Olha lá, olha lá, professor. Você conseguiu? Você conseguiu. Você conseguiu. Foi, você conseguiu. Aqui é. Ficou agora no piscina. É natural. É natural? Foi um livro só lá em cima Aí melhorou Você é assim, cara, todo em cima, tá? Aí, né? Você andava de um pouquinho a fundo de uma vez Aí é fundo, né? Aí é fundo, né? Quando você não viu o castalho É? É fundo Aí é fundo Nós como não treina a natação toda hora, é ruim, né? Pra ajudar, vamos, vamos Vamos lá Vamos, vamos lá Aqui é o Brasil, né? Vamos lá Eu tenho que aproveitar esse lugar Agora tá gelado Vamos, vamos, vamos lá Meu, isso aqui tem... Aqui tem... 4 metros e meio de profundidade Não deu nem a risco pra lá. Ui, a água tá gelada. Vai fora d'água, meu Deus do céu. Um frio. Olha, um cotaquedo. Minitona. Tá vendo? O que faz isso aqui? Vai segurando assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Tipo o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. Tá vendo? Homem-Aranha. Homem-Aranha, filho. Olha. Hoje entrou essa queda. Bem bonitinha. Essa pedra tá bem quentinha. Tem que aproveitar. Dá pra colocar a cabecinha debaixo. Só te deixe coregar pra cá. Rua aí. Rádia. Esse é a principal queda dessa cachoeira aqui. Legal. Meu, a água tá gelada. Tive que sair um pouco agora. Apanhar um sol. Esse sol gostoso. Manjado de lá embaixo. Manjado. Que tal? Boa. Nós saímos um pouco. Também por cima. Mas podemos ir a controlar aqui. É. Temos que estar a controlar. Controlar os nossos pertences aqui. Os outros estão lá na água. A Adriana, a Vânia e o Gu. O Gu. Meu. Esse lugar é muito gostoso, mano. Sinceramente. É um lugar bem. Incrível. Incrível. Vamos saindo da cachoeira 1. Vamos para a cachoeira 2. O Manjado quer tanto conhecer a outra cachoeira. Claro, ué. Nós temos que conhecer o que está aqui, né? Aproveitamos o máximo, né? É só isso. Vamos que vamos. A Adriana tá ali também. Todo mundo ali. Ó, passei mal, gente. Mas melhorou, melhorou agora. Tá, pessoal? Não se preocupe, não se preocupe. Que agora tá melhor, tá? Tomamos as devidas providências. Ela tá melhor. Tá tudo no controle ali. Tá tudo no controle. Já tá melhor. Vamos na cachoeira 2 agora. Cachoeira, o que? Morena 2? Morena 2. Morena. Já conheci essas morenas. Santa Morena. Morena 2. Vamos. Vamos ver. A cachoeira número 2. A mulher lá na porta disse que a 2 é a melhor, né? Segundo ela. Vamos ver. Vamos ver. Olha aqui. Tamo subindo numa ladeira aqui. O outro pessoal foi no carro, porque a Adriana passou mal. Então foram nos esperar lá no carro. E a gente, por curiosidade, tamo aqui querendo conhecer a cachoeira 2. É. E olha só a ladeira que a gente tá subindo aqui. Tamo subindo, meu povo. Mas compensa, meu povo. Lá tamo indo nós. Lá tá o Manjato subindo. Um Manjato que não quer deixar os 50 conto dele ir de graça. Ele disse que vamos ter que conhecer a cachoeira 2. Hoje. Eu falo isso aí porque eu já fui. São também das letras, por exemplo. Eu cheguei lá. Conheci volta de 4, 5 cachoeiras por 10 reais apenas. Aqui são 2 por 50. Olha a diferença. Por que se eu falei, uai. A gente tem que conhecer, uai. Não vale a pena. É, uai. Tá vendo? Não vale a pena perder 50 conto, né? Fazer. Vale a pena o que nós gastamos. O que nós vamos pagar. Olha só essa vista, mano. Tá vendo? Olha. Aqui. Cera morena. Cachoeira 2. Bem nessa direção. Essa aqui sim. Olhem. 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 Isso, gente. Olhem isso. Minha gente. Olhem. Eu acho que os outros perderam, mano. Olha isso aí, meu povo. Eu acho que esse é o melhor. Olha isso aí, meu povo. Eu acho que esse é o melhor. Meu. Olhem isso. Agora sim. Olha isso, meu povo. Vamos descendo aqui. A escadoria. Olhem. Olhem isso. Olhem. Que beleza. Meu, incrível. incrível. Olha isso. Meu. Deus. Olhem que a natureza é capaz de fazer, gente. Minas Gerais. Surpreendente. Perfeito. Sem palavras. Olhem. A gente vai descendo aqui. Olha só. Tem até uma corda aqui. É só subiram. Se apoiarem, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olhem. 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 Que beleza, mano. Senão, olha que beleza. Gente. Olhem isso. Olhem essa beleza aqui, mano. Meu Deus, sinceramente. Eu acho que os outros히, perderam. Acho que a gente tinha que vir aqui primeiro. Tínhamos que vir aqui, né? dinheiro para os outros verem lá olha isso é sensacional pessoal caramba não tem nem o que dizer a natureza o que nos proporciona não tem a gente fica sem palavras a gente fica sem palavras entendeu é sensacional é incrível esse lugar é lindo e já que estamos aqui na cachoeira dois tem que só que é só entrar lá dentro e sair eles vão me marcar a presença e aí eu acho que passar e vai ser difícil por é que é que eu não tenho deslado e aí e aí eu erguei aqui na minha cachoeira dois agora vamos voltar para o carro onde são os outros lá chamam a nossa espera até me atrasar porque daqui vamos almoçar e depois do almoço acho que para casa não é vamos comemorar a placa também aí é verdade vamos abrir ainda nesse vídeo vamos abrir juntos aqui a placa que eu recebi a placa dos 100 mil inscritos vamos abrir juntos assim que a gente almoçar antes do ano do almoço lá durante o almoço vamos abrir a nossa placa de 100 mil inscritos meu dia hoje ainda promete vou mergulhar aqui e a água aqui na nessa cachoeira será da morena 2 para quem vai visitar assim um dia sei lá essa cachoeira que será da morena 2 é a cachoeira mais bonita em relação a um tem água mais morna em relação a um a um é mais gelada então recomendo a 2 a 2 é muito legal olha essa vista olha só isso sim é cachoeira chegamos aqui um restaurante vamos almoçar aqui daí a gente vai seguir viagem para Belo Horizonte para casa né o Vespasiano e esse é o restaurante fica bem bem na saída do da cachoeira né vamos abrir a nossa plaquinha aqui mesmo e vamos que vamos escolhi aqui uma carne de porco tudo que eu gosto a carne de porco arroz fritas e feijão com salada né não deve faltar bom né bom apetite aí eu mesmo só Adriana que escolheu bom apetite carne de panela é bom apetite para mim daqui a pouco vamos abrir a nossa placa aí hoje em sol antes disso não remite não cuidado meu povo Deixa eu te falar, a coca me acabou, tá? Quanto aí a farofa? Quanto, né? Isso. Antes de abrir eu tenho que falar alguma coisa. Pode, pode. Primeiro, agradecer a Deus pela saúde, pela força, né? Porque eu acho que sem ele nada disso seria possível. Segundo, agradecer a família, aos amigos, aos inscritos também, porque eles que deram essa força sempre, eu também não teria chegado onde cheguei hoje. E também fazem parte de mim, porque, da minha jornada, né? Porque vocês sabem que estou a realizar o sonho aqui de conhecer o Brasil. Tudo isso também é graças aos inscritos. E, meu, estou muito feliz. Estou muito feliz, eu não tenho nem como agradecer a todos que me apoiaram esse tempo todo. Agora, vamos lá. Contagem regressiva. Viu? Viu? Palmas, palmas, professor. Palmas. Que essa seja a primeira de muitas, professor. A primeira de hoje. Aqui vem um milhão agora. É a primeira do milhão. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove. É um milhão. É um milhão agora. É um milhão. É um milhão. É um milhão. Deus te abençoe professor, muito obrigado, muito obrigado, é como eu falei, muito obrigado a todos que me apoiaram esse tempo todo, porque sem vocês nada disso seria impossível, sério, Deus vai continuar abençando, viu, você é muito querido, eu estou feliz, é como se fosse eu, sabe, o negócio é lindo, ai, estamos todos muito felizes, gente, muito legal, nossa, deixa eu tocar um pouco essa eu estou tranquilo, deixa eu tocar um pouco, oi gente, eu estou não querendo encontrar água, é muito chique, olha isso aí pessoal, olha, estou muito emocionada por ele, estou muito emocionada, Deus te abençoe muito, sucesso, que sucesso, e essas coisas inspiram a gente a continuar, a gente vê que é possível, é possível, nunca desistir, é possível, para quem acha que já está derrotado, não, ainda não, esse é o problema, e o carinho do público com ele, quando a gente sai, as pessoas encontram com ele, gente, é mágico, e olha aí, gratificante, né, na hora que vem é um milhão, um milhão, agora é adoragem, cara, que lindo, um milhão, muito obrigado, sucesso, sucessíssimo, agora, uma lembrancinha para o professor, mais uma lembrancinha, uma lembrancinha para nunca mais esquecer das Minas Gerais, Minas Gerais, quem te conhece, não te esquece, jamais, vamos, eu sou muito ansioso, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, quem te conhece, não te esquece, jamais, Minas Gerais, vamos abrir, o que é isso? Isso é tudo lembrado, olha, olha, legal, hein, que legal, muito obrigado, que chique, obrigado mesmo, meu Deus, olha aqui, isso aí é para você não sair mais de Minas Gerais, já virou menina, é um convívio, é um convívio para ficar, vou esquecer Minas Gerais, é um convívio para ficar, show de bola, vou esquecer Minas Gerais tão cedo assim, eu acho que nunca vou esquecer também, dá, por tudo isso, dá, 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 não vou esquecer, nossa, estamos saindo aqui do restaurante, vamos voltar agora para casa, foi um dia muito legal, um dia incrível, gostei aqui de estar com os meus amigos aqui, Que dia legal, gente Eu passei mal, mas mesmo assim foi bom demais Foi maravilhoso o nosso dia Fazer parte desse momento Dessa entrega da placa Estar com ele nesse momento É gratificante demais Muito obrigado a todos Pela presença Você merece E é isso Nós vamos ficar por aqui Até o próximo vídeo Gente, que lugar lindo Foi encerrar esse vídeo Nossa senhora Fala aí, Claudio Oi, oi Fala aí Estamos numa vista aqui Bem privilegiada Professor Horácio Ah, não, você pode falar Eu acho que você tem que ficar por aqui Meu professor Horácio Olha isso, meu Deus do céu Sensacional Caraca Minas Gerais é isso, gente Não tem nada Minas Gerais é isso, gente Obrigado Obrigado.